Minecraft de graça, é isso mesmo produção Hey Berenice, tudo crazier? Sejam bem-vindos, eu sou o T-Ray Piponé e você está no T-Ray Tutoriais E sim galera, esse é o Minecraft oficial de grátis Vocês podem estar vendo que eu estou aqui na Play Store Né Minecraft? Minecraft instalado e eu não paguei nada Como que eu fiz? Eu vou ensinar para vocês Galera, eu vou explicar para vocês uma informação que talvez você não saiba e muita gente não sabe Na verdade a Play Store nada mais é que uma loja, loja de aplicativo Que já vem instalada nos celulares Android porque é da Google Que é do mesmo dono do Android, da Google então vem instalada e pronto Eles vão vender o seu aplicativo que eles querem Mas nada impede de na Play Store também não ter aplicativos fake Sim, tem muitos aplicativos fake Há mods, hacks que não funcionam Aplicativos de jogos que não prestam Na Play Store também tem Porém, o que acontece? Existem outras lojas de aplicativos que também são oficiais e confiáveis Depois desse vídeo aqui você pode pesquisar sobre a loja que eu vou falar de aplicativo Para você em canais maiores que o meu aí que você vai ver que realmente tem em canais maiores aí E qual que é essa loja, como faz para baixar? Primeiro eu vou te falar, essa loja de aplicativo você não vai baixar na Play Store Óbvio que é concorrente da Play Store, você vai baixar na Play Store, lógico que não Você vai baixar lá pelo Google, vai jogar no Google Aptoide Você pode baixar tanto o aplicativo como ir pelo site diretamente Eu vou aqui no aplicativo para vocês verem E vou buscar por Minecraft Opa, apareceu ali para mim instalar que é o jogo que eu estava baixando Esse bugzinho Minecraft Foi mal Está aqui instalado, está vendo? E tem o Minecraft Pocket Edition Aí eu vou aqui em aplicativos Vocês podem ver, está vendo aqui Minecraft pronto para instalar? Na verdade aqui, transferência vai estar o que você baixou, mas não instalou Você vai clicar para baixar, vamos supor que eu vou baixar o meu Minecraft aqui Sendo que eu já baixei, né? Minecraft, nananã, clica no Minecraft Clica no Minecraft Aqui em vez de abrir, vai estar instalar Vai estar essa informação, vou pegar um que eu não instalei Que é Master for Minecraft Vai estar instalar Cliquei, instalou, né? Ele vai baixar Baixou, você vai em aplicativos Vai estar aqui em transferência Que nem está esse Minecraft aqui Que é uma outra versão melhorada Que eu acabei de baixar aqui Pelo Aptoide no site, né? Porque no site vai estar um E no aplicativo vai estar outro O que vai acontecer? Quando você digitar Aptoide no Google Vai aparecer para você abrir a loja do Aptoide Você tem que colocar Aptoide Download, tá? Você abrir na loja Vamos pegar o Minecraft aqui Tem duas versões, games e aplicativos Em games, tanto faz, é o mesmo Aí vai pedir para você abrir no Chrome Ou no seu navegador e no Aptoide Eu vou abrir no Chrome Poderia abrir no aplicativo? Poderia Aí vai estar aqui Baixar Você vai clicar em baixar Você pode usar o Aptoide, que é o aplicativo Ah, eu não tenho memória para baixar Aptoide Eu acho que ele é muito grande Porque o Minecraft já vai comer tudo a memória Não vai caber Então você baixa diretamente para o dispositivo No meu caso, como eu já tenho Aptoide Eu vou usar o Aptoide Aí eu vou selecionar o Aptoide E vai jogar lá para o aplicativo Que no caso eu já baixei Daí vai, quando eu baixei vai aparecer assim Deseja instalar o Minecraft Ok Ah, lembrando que você Quando você baixa o Aptoide Você tem que dar todas as permissões possíveis Ah, permissão de superposição de tela De instalar aplicativo Fica tranquilo Aí você vai instalar aqui Instalar, vai esperar o prazo aí Pronto, no meu caso já instalou Porque já estava instalado Ele é só uma atualização E você pode abrir aí A nota dele é 4.0 Permitir Gostou, gente? Galera Eu vou jogar aqui o Minecraft agora Opa Abri a versão errada Essa é a versão da Unity Mas também é oficial É a versão da Unity Vamos na versão oficial Que é a versão da Mojang, né? Então, galera Faz assim, galera Testa aí Que dá certo E eu vou jogar aqui o Minecraft agora E vocês que se virem baixar aí Deixa eu pegar aqui pela Play Store Que eu sei que é a versão Ó, Mojang Obrigado Até a próxima E tchau